Bem-vindos a Tarkov novamente. Get ready. Galvez, seca o nome do município do município do município. O que é isso? Vamos lá. 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 Alguém no banheiro. Vamos lá. 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 Será que... Vamos lá. 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 Tem aquele lá ainda, ele está berrando lá. Olha só! Eu não sei de onde eu estou tomando esse tiro. Era esse cara ali? Não, não foi ali que me atirou não. Mas esse cara ali era player. Mais um. O que estava embaixo ali que eu atirei também era player. Porque ele atirou no bot. Tá ligado? Meu Deus, quanta gente mano. Tenho que tentar sair fora daqui. Eu preciso achar um item de cura porque eu só tenho esse aqui que está na minha mão agora que eu acabei de botar ali e acabou. Eu tenho que matar aqueles cave do cano mano, da extração. Porque é ele que está me ferrando. Tá lá ainda, tá vendo? Tem dois. Olha só que bugado. Quando eu miro, o cano aparece. Mas quando eu tiro a mira, o cano sai e eu consigo ver os cara atrás do cano. Pô, isso é foda, hein? Tá com... Ó. Eu vou mandar isso para fora. É um problema sério, né mano? Tá meio mirando ali ó. Vou te falar que eu tenho quase certeza que tem mais um. Por que que eu acho que tem mais um? Vou te dizer o porquê. Porque quando eu matei aquele cara ali da ponte. Esse aqui de cima. Eu escutei um terceiro tiro. Eu atirei nele, ele atirou em mim, mas alguém deu um tiro. Ele estava com uma K na mão e alguém deu um tiro de pistola. E eu acho que o tiro de pistola foi nele. O cara atirou nele, entendeu? Então, qual foi o outro Skev que atirou nele porque ele tinha matado algum outro Skev antes? Os Skev estavam atacando ele também. Ou foi o outro player que está escondido por aí. Por isso que eu vou no silêncio aqui para a gente descobrir. Qual a verdade por trás disso. Como queria ter uma mochila grande aqui, mano? Tanto de loot que está aqui. Pera, pera, tem um cara ali? Pera, 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 pera. Pera, 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 pera. Ele veio agachadinho e já veio mirando ali. Onde ele viu os corpos. Tá ligado? Tem mais um vindo aí E eu acho que esse é o da pistola que eu vi Que eu ouvi Vamos descobrir Ele não tá em cima Tá aqui luteando Eu acho que isso encerra Nossas buscas É ele mesmo da pistola Falei que tinha escutado a pistola Quando eu falo que eu escutei Não adianta discutir Escutei E esse cara Ele tava atirando no outro quando eu tava trocando tiro Com ele ali na ponte Boa Boa pistola Preciso de item de cura Esse aqui tava de capacete Com esses bates Podemos ver que é uma mochila grande Pra poder pegar umas mochilas Quer saber Eu vou levar esse colete Eu vou encher ele de coisa E deixa eu passar Só poder levar a saca Deixa quieto O que é que levar a cara E levar a shotgun é mais fácil levar a shotgun Mas acho que tem uma shotgun de 8 tiros aqui Porque um desses de escape aqui Ele me deu mais de 4 tiros Geralmente Não achei que fosse Geralmente eu tento contar os tiros do escape Tá ligado? Quando ele atira Eu fico contando pra ver Quanto tiro já deu a shotgun Pra saber se eu posso avançar Pra saber se eu posso avançar Pra atacar Tá ligado? Bom, eu tenho duas escolhas aqui Eu posso levar A shotgun do escape E eu posso levar a shotgun do player Óbvio que eu vou levar a do player Pra ela não voltar pra ele Só pra sacanear mesmo Ah, ainda tinha essa SKS aqui Pode querer Eu vou jogar Vou fazer isso Vou dropar a minha AK E vou pegar essa SKS Putz, um colete Colete seria uma boa Acho que eu vou dropar esse colete aqui E vou pegar outro Vou fazer isso mesmo Um, 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 um Pior, quando eu lembro de eu matei todo mundo aqui Matei alguém aqui Acho que eu nem matei ninguém aqui na SET Um, 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 um A festa foi boa. Vou me extrair e ser feliz. Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se curtiu não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e é isso aí. Valeu, muito obrigado por assistir. Fui.